Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 12, ESAF 2012. Assistente, técnico administrativo, ATA, Ministério da Fazenda. Veja anunciado. A proposição P, E, se P, então Q, é logicamente equivalente à proposição? Vamos à solução. Solução. Nós aprendemos no curso de raciocínio lógico que duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela-verdade. Logo, vamos ver a tabela-verdade desta proposição e ver qual alternativa apresentaria a mesma tabela-verdade. Vamos lá? Bem, para isso, eu vou fazer a tabela-verdade de P, E, se P, então Q. Vamos fazer a tabela-verdade? De P, E, se P, então Q. Você observa que nós temos duas proposições simples. Então, para isso, eu vou usar uma coluna para a proposição simples P e uma coluna para a proposição simples Q. E, nesse caso, vamos precisar de quatro linhas. Uma, duas, três, quatro linhas. Eu posso ter verdade, verdade. Posso ter verdade e falso. Posso ter falso, verdade. E posso ter falso, falso. Agora, eu vou fazer o CP, então Q. Vou fazer CP, então Q. CP, então Q. Depois que eu fizer o CP, então Q, aí eu faço P e CP, então Q. P e CP, então Q. Agora, eu vou olhar para a última coluna. E eu vou ver qual é a tabela-verdade desta proposição. E ver qual alternativa tem essa tabela-verdade. Bem, primeiro CP, então Q. 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 Agora, eu vou fazer P e CP, então Q. P está na primeira coluna. CP, então Q. está na última coluna. Você observa que é o E. O E só dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Somente verdade e E verdade dá verdade. Então, vamos lá. P e CP, então o quê? Verdade e verdade dá verdade. Verdade e falso dá falso. Falso e verdade dá falso. E falso e verdade dá falso. Observe que essa última coluna, essa última coluna apresentou verdade e falso, falso falso. Ora, olhando para a última coluna, você vê claramente que esta proposição só é verdadeira em um caso, quando todo mundo for verdade. Ora, se ela só é verdadeira quando todo mundo for verdade, e quem possui essa regra? É verdadeira somente num caso quando todas as proposições P e Q forem verdadeiras. Nos outros casos vai dar falso. Esta regra é a regra da conjunção P e Q. Se você sabe a tabela verdades decorada, você sabe que a regra de uma conjunção, ela será verdadeira apenas no caso, quando todo mundo for verdade, que é esse caso aqui. Nos outros casos vai dar falso. Portanto, a alternativa correta P e Q, letra E. A alternativa correta P e Q, alternativa da letra E. A regra de uma conjunção P e uma conjunção P e Q. Tranquilo? Espero que você saiba a tabela verdades decorada, né? Porque a ESAF vai te cobrar isso. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá.